Eu mostrei a cimento da leocena, que ela é boa de se plantar no inverno, aí muita gente disse que é praga, ela não é praga não, aqui no nordeste ela tem grande serventia para os animais, já trouxe uma carrada lá da rua, só de um pezinho que eu tirei ó, tá vendo aqui ó, trouxe ela aqui bastante, trouxe moringa também, vou mostrar aqui a vocês a moringa, vou passar agora na forrageira, para o boi comer, olha aqui a moringa, que coisa boa, essa moringa aqui também é medicinal, é muito bom, aqui eu passo na forrageira até a madeira dela, aqui ó, aqui na forrageira vai ficar bem miudinha, olha aí os pezão de leocena, dentro da palma minha até é muito, já choveu bastante, olha o tamanho do pasto aí como é que tá, aqui ó, a palma tá toda viçosa, olhando, aqui ó, tem bastante comida, graças a Deus esse ano, tem bastante comida, tem maniçoba para dar o gado também, eu tenho maniçoba, vamos ver aqui, aqui tem outro pezão de moringa, todo ano eu corto aí, olha a grossura que ele tá, aí eu corto aqui, passo na forrageira, o gado come sem passar na forrageira também, aqui para baixo tem bastante também, e eu tenho outra ração aqui ó, o pessoal tem medo de dar o gado, eu não tenho medo não, se morrer morreu, mas eu não tenho medo de dar o gado não, aqui é saber fazer, você corta ela na forrageira, depois de meia hora cortada, você coloca no coxo e bota sal por cima, não tem a pena de sal, e pode o gado comer e beber água, que é ração boa também, a maniçoba.